Fala aí, pessoal, tudo bem? Essa semana você é uma promoção entre o quilômetro de vantagens e a Latam Pass. E essa promoção tem uma diferença porque ela funciona da seguinte forma. Você transfere os seus quilômetros de vantagens lá do Ipiranga para a Latam Pass e você ganha 50% de bônus na sua transferência. Você vai ganhar 50% a mais de bônus extras lá na Latam Pass. Mas e aí? Vale a pena ou não vale? Dá uma olhadinha aqui. Olha só, pessoal, vou mostrar para vocês que tudo isso aqui é uma grande jogada de marketing para confundir nossa cabeça, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora na prática, olha só. Eu montei uma tabelinha aqui onde eu demonstro, olha só, todos os lotes, tá? Todos os lotes do quilômetro de vantagens. Então, lote de 250 quilômetros, 500, tá? Mil e por aí vai. Quanto você vai pagar para ganhar esses pontos? Quantos pontos lá na Latam você vai conseguir? Quantos pontos bônus? E qual é o total de pontos que você vai conseguir na Latam Pass, tá? Então, olha só, somando aqui esses dois você vai ter o total. Só que a sacada aqui é a seguinte, tá? O que o quilômetro de vantagens faz é o seguinte. Ele passa a impressão para a gente que a gente está usando, olha só, poucos quilômetros para ter muitos pontos. Então, você está só 250 quilômetros, isso daqui você consegue em dois dias para você conseguir 4.500 pontos. Só que o que a gente precisa ver aqui, na verdade, é o seguinte. Quilômetros de vantagens não é difícil de conseguir. É um quilômetro barato que a gente consegue. Você caiu lá no posto, você escorregou lá no posto, você ganha quilômetro. Então, ele não custa nada para a gente. Isso aqui é de graça. Então, ele praticamente não tem valor. O que tem valor para a gente são os pontos Latam Pass. Então, o que você precisa ver é quanto vai custar esses pontos aqui. Quantos esses pontos vão me custar em dinheiro, tá? Porque eu estou pagando dinheiro aqui para transferir esses pontos. Então, não adianta nada eu ficar com muitos pontos lá, só que esses pontos me custarem caro. Então, eu já fiz uma conta aqui para vocês e eu trouxe exatamente quanto custa cada mil pontos Latam. E quando a gente joga isso aqui na ponta do lápis, olha só como é que fica. O único lote aqui que fica vantajoso a gente fazer é esse de 10 mil quilômetros para 10 mil pontos Latam, porque cada mil pontos vai me custar R$16,60. Se eu transferir por esse lote mais barato aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou pagar mais do que o dobro do custo por esses pontos. Por isso, você sempre precisa ficar ligado em quanto custam os seus pontos lá na ponta final. Ou seja, o que é a ponta final? É o seu programa de fidelidade aéreo, onde você vai resgatar suas passagens. Só assim, se você conseguir sempre acumular de uma forma barata, vai valer a pena. Se você acumular caro, uma passagem aérea nunca vai ser um bom negócio para você emitindo com milhas.